Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo Dicas de Tiro com Marcos Valverde E o vídeo de hoje nós vamos comentar do boletim publicado hoje pelo Exército Dia 17 de maio de 2019 Ao contrário do que muitos estão tendo dúvidas Ainda não é nenhuma portaria regulamentando o decreto 9785 Decreto das armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de maio de 2019 É apenas um boletim que o Exército vem aqui informando Que tomou ciência Não está somente o boletim do decreto 9785 Mas ele publicou aqui na primeira parte o decreto Eles copiaram e colaram todo o decreto Então é somente um boletim informativo Explicando tudo aquilo que foi assinado no decreto Praticamente copiou e colou o CTRL C, CTRL V É um vídeo rápido para tirar dúvidas de todo o pessoal aí, policiais militares Lembrando que esse decreto aí vai favorecer vocês Vai acabar com o monopólio Vocês vão poder ter armas melhores para trabalhar Vigilante, os CAQs vão poder ter direito ao porte Entre tantas outras categorias Então só observando aqui Aqui embaixo aqui no decreto Perdão, no boletim Está falando de pessoas do Exército aí Que foram promovidas Pessoas que vão participar em atividades do Exército fora do país Pessoas que vão receber medalhas, promoções, tudo mais Então é apenas um boletim informativo do Exército Publicado na data de hoje Estamos no aguardo aí Da portaria que regulamenta Até agora nada mudou Beleza? Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha para ajudar a gente a manter esse vídeo Fica aí mais um vídeo Dicas de Tiro com Marcos Valverde